Música Eu já estou com a nossa gerente Eliane Lima Salvador Ela que é gerente da Avenida Londrina Porque nós temos o Jacques Pacheco, que é da Avenida Brasil E agora nós vamos falar um pouquinho do nosso primeiro feirão Vamos ver se deu tudo certo Se foi sucesso Se foram feitos negócios, muitos negócios, tudo bem? Tudo bem, Tamires E daí? Realmente foi um final de semana maravilhoso, com muitos negócios Já é uma semana bem diferente Bem diferente O tempo ajudou, apesar de um pouco chuvoso, mas foi maravilhoso O espaço que nós estamos aqui, também um espaço estratégico Foi a pedido mesmo dos garagistas, das concessionárias Que esse seria o espaço mais ideal aqui para o Moarama Então a gente correu atrás para poder estar locando esse espaço Para que os parceiros pudessem estar trazendo seus veículos Então realmente, assim, um final de semana muito diferente Mas de muito negócio A Associação Comercial, grande parceira, também esteve conosco aqui os três dias Contribuindo, nos ajudando aí também em todo o serviço, os trabalhos do dia a dia Então foi fantástico Eu também acho que deve ter sido fantástico Porque mal eles tinham começado o feirão Porque, claro, amanhã toda a organização começou a funcionar Uma e meia da tarde, na sexta-feira Mas, claro, gente, assim que estava tudo prontinho A gente estava fechando o quarto negócio Eu falei assim, gente, que rapidez Que rapidez Isso é muito bom, gente Isso quer dizer que você, garagista Você, da concessionária Você tem que estar presente no nosso próximo feirão E, como o Espesato falou Pode ter dois, hein? E com certeza nós teremos dois feirões Isso Na verdade, a cooperativa, ela quer marcar Aqui em Morame, na região Pelo menos dois feirões por ano Marcar o calendário do município Então a gente busca realmente, assim Que todos os garagistas, concessionárias que estevem nesse Continuem conosco E que a gente tenha mais empresas Querendo estar Para que a gente faça ainda maior O nosso feirão nos próximos Que virão aí para 2018 É isso aí Eliane, agora eu vou deixar você bem à vontade Para você deixar todos aqueles recadinhos Gente, se vocês souberem É como eu comentei com o Espesato A Cicred Ela cresceu muito, muito Tem cooperativas Que estão se acabando Tem Tem cooperativas E você sabe disso Agora, eu até perguntei para o nosso presidente Lá em Porto Alegre Falei assim O que acontece? Que a Cicred está crescendo, crescendo, crescendo Então Algum diferencial ela tem, né? Agora, uma coisa posso falar para vocês, viu? São persistentes Atuantes A minha família Cicred Na qual eu faço parte há muitos anos São atuantes Estão aqui tudo trabalhando Gente, foi muito bacana Esse final de semana Ninguém reclamando Todos com sorriso, né? No rosto Isso faz a diferença, né? Faz Porque nós somos uma instituição diferente Nós somos da comunidade Então a gente precisa promover Realmente eventos como esse Para fomentar o comércio, né? Para fomentar a movimentação no município, né? Então a gente realizou com esse O quinto feirão na nossa região aqui E todos foram um sucesso, né? Muito sucesso Eu quero agradecer muito os colaboradores Como você disse Todo mundo trabalhando No final de semana Mas muito feliz, né? Pelos negócios fechados, né? Pela oportunidade, né? De estar conversando com pessoas Que se tornaram novos associados Nesse local aqui Então, fantástico Muito importante E o meu agradecimento especial Aos garagistas Às concessionárias parceiras Que estiveram aqui nesses três dias, né? Contribuindo com tudo isso Porque se eles não viessem Não acontecia o evento Não seria sucesso Não seria sucesso Então quero agradecer muito Todos os parceiros Muito obrigado Esteja conosco também Nos próximos feirões Como o Espesato falou Durante a semana Vai continuar Todas as condições Do feirão Durante a semana Lá nas garagens Então pra aquele associado Ou também aquele Que ainda não é associado Que gostou de um veículo Não deixe de fechar o negócio Vocês têm toda semana aí Pra poder aproveitar As taxas Que estão diferenciadas Pra poder sair de carro novo Ou com um novo carro, né? Então aproveitem Agradecer também O Sr. Orlando Juntamente a equipe toda Da Associação Comercial Que esteve presente Conosco aqui também Junto aqui Na nossa estante Participando Contribuindo Apresentando os diferenciais Também da Associação Comercial E sem ela Sem a força Da Associação Comercial Esse evento Não tinha todo esse Brilhantismo que teve Então agradecer muito A toda a equipe Da ASIL Aí que esteve presente Conosco E agradecer a imprensa Também E você Que esteve aqui também Participando conosco Todos os dias Muito obrigada Toda a imprensa As rádios aí Que participou conosco O nosso muito obrigado Que Deus te abençoe grandemente Só uma perguntinha Gente Que eu não fiz pra ela Vamos imaginar Que eu gostei de um carro Sim Mas eu não procurei Saber os trâmites legais Eu vou na Sicred Primeiro pra ver o financiamento Ou eu vou lá na garagem Já escolhi o meu carro Nós temos um sistema Que ele roda todo na garagem Claro que a gente quer recebê-los Lá na nossa agência Mas não há necessidade Pode fazer direto com o garagista Lá eles já fazem a aprovação do crédito Pode sair de lá com os documentos assinados Com financiamento já garantido E com o carro já na mão Mas fica o convite Se também quiserem passar pela agência A gente faz tudo por lá também É isso aí gente Foi muito bom poder conversar Com a nossa gerente A Eliana Lima Salvador Ela que é gerente lá da Londrina Da Avenida Londrina Se você quiser passar O acervo associado Nosso cooperado Nosso amigo E fazer parte dessa grande família Procure a gente A unidade Tem duas unidades Na Avenida Londrina E também na Avenida Brasil Procure um dos gerentes Um dos colaboradores E faça parte Para você abrir uma conta Na nossa cooperativa Hoje é cinco reais E os documentos necessários Para que você seja mesmo Associado ali E bem participativo Que Deus abençoe grandemente Parabéns pelo sucesso Muito obrigada Tamir Que Deus abençoe grandemente Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma